Olá, eu sou Hugo Martins de Oliveira, médico-oncologista pediátrico. E hoje nós vamos falar sobre leucemia. O que é leucemia? Leucemia é popularmente conhecido como a doença do câncer no sangue ou então câncer no sangue como é popularmente dito. Que ela é a causa mais frequente e mais comum de câncer no público infanto-juvenil se tornando ela popularmente conhecida. Quais as causas da leucemia? No público infanto-juvenil, diferente um pouco do público adulto que tem a interferência do alcoolismo, do tabagismo, do hábitos alimentares e também com a exposição do agrotóxico, esses fatores também influenciam. Mas também e de forma predominante a parte genética. Podendo elas ser herdadas do pai ou da mãe ou então ela mesmo pode adquirir e desenvolver uma alteração genética que é a principal causa do desenvolvimento da leucemia. Elas podem ser classificadas de duas formas como a leucemia aguda ou então a leucemia crônica. Aguda dizemos quando ela desenvolve de uma forma mais precoce, mais imatura e num ritmo mais acelerado. E a forma crônica ela desenvolve de uma forma mais madura, uma célula mais próxima do normal, porém com um ritmo de crescimento um pouco mais lento podendo retardar um pouco do aparecimento dos sinais e sintomas. E quais são os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas são reflexos do comprometimento da fábrica do sangue que é a medula óssea. Então conforme estiver infiltrado de doença vai aparecer os sinais e sintomas que podem ser identificados através de um hemograma apresentando anemia, alteração das células de defesa como o número de leucócitos podendo estar elevado ou então ele no número normal ou até mesmo baixo ou então as plaquetas baixas. E quais são os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas são o reflexo do comprometimento da fábrica do sangue que é a medula óssea. Então os pais e os cuidadores podem identificar a anemia que pode se apresentar com a palidez periorbital, então perioral, também os populares hematomas e roxos que podem apresentar em qualquer parte do corpo, o aumento do volume abdominal com o crescimento do fígado, o crescimento do baço também, as queixas de dores articulares, às vezes a criança começa a apresentar até mesmo as quedas ou então evitar o teu caminhar. E o que é importante? É que os pais e os cuidadores identifiquem de forma precoce e também já procurem um auxílio médico para que chegue ao diagnóstico preciso, que através do diagnóstico possamos iniciar um tratamento personalizado, adequado, que nós possamos aumentar a sua chance de cura e trazer para esse time mais um campeão. E aí E aí